O que é o professor Chibanga? Pois, professor, eu compreendo, mas não quero fazer aqui uma pequena previsão para nós, sei lá, dizer quem é que vai ganhar o campeonato nacional de futebol? Quem vai ganhar o campeonato é Porto. É o Porto. Ou o Benfica. Portanto, Porto ou o Benfica. Ou o Sporting. Portanto, Porto, Benfica ou o Sporting? Um dos três? Ou uma das outras equipas da Primeira Liga. Mas, professor, isso são muitas equipas. Não, mas, por exemplo, a Segunda Liga não ganham. Segundo ali, os astros dizem para a equipa da Segunda Liga não vão ganhar a Super Liga de maneira nenhuma. Portanto, não há hipótese? Friamundo, não ganham. Não ganham. Bom, garantido. Friamundo, não ganham. Porto e Munense, não ganham. Também não ganham, Porto e Munense. Bom do Mar, não ganham. Bom do Mar também não. Professor, vejo que tem também aqui um baralho de tarô. Não quero tirar uma carta a ver o que é que ela diz sobre mim. Não, não, não. Tirar a sua carta, vou tirar aqui, ó, calha de carna, olha. O estúpido, calhou. O estúpido? O estúpido. Por amor de Deus, professor. O professor nem sequer baralhou. Não, então baralhar, vou baralhar, bem, baralhar, no tarô, baralhar, para tirar. Estúpido, calhou. O professor disse isso é muito mal baralhado. Deixe-me o baralhar, sr. Deixe-me o baralhar. 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 Pronto, já cá. Já está agora tirado, olha, olha. O estúpido, calhou. Estúpido. O batarão não falha. O estúpido. Professor, que outras coisas é que costuma usar para adivinhar? O professor Chibanga costuma usar entranha de galinha. Para adivinhar, fazer a adivinhação partir de entranha de galinha. Ontem tinha aqui entranhas de galinha na mesa do professor Chibanga. O professor Chibanga adivinhou. Esta galinha está morta. Só de ver entranhas de galinha em cima da mesa está morta. E a galinha? Estava morta. Estava mesmo morta. Mesmo morta. E além disso, o que é que ela dizia? O Chibanga dizia que era estúpido. Você é estúpido. O Chibanga dizia também estúpido. Mas eu nem sequer conhecia a galinha. Mas a notícia corre depressa. Aí a galinha topa e o viu. Professor, tem também dados. O que é que costuma fazer com dados? Dados são para fazer adivinhação de futuro. Dados através de palavras que saem nos dados. Adivinhar o futuro. Fazer, olha, olha. Olha, agora compor aqui. Compor. Compõem uma palavra. Compor, olha. Que palavra é que os dados deram agora? Jiharro. Jiharro. Deu a palavra Jiharro. E o que é que Jiharro quer dizer? Jiharro quer dizer hebraico. Quer dizer estúpido. Quer dizer Jiharro. Quer dizer hebraico. Professor, eu sei alguma coisa de hebraico e Jiharro não quer dizer estúpido. Não quer dizer nada. Nada. Em muitas línguas nada quer dizer estúpido. Com quem, oi, pá, não falas nada. Por quê? Porque é estúpido. Você é Jiharro. Mas como é que o professor sabe hebraico? Se hebraico, estou nós no Senegal, toda a gente fala hebraico. O professor não é do Senegal. Sou do Zair. O Senegal não é nada perto do Zair. Oh, professor, o professor já teve em África? Ah, me adora a conta? Não. Então não estive, mas vi fotografia e é bonito. África. Professor, desculpa lá, mas quero parecer que o professor Chibanga é um alderabão. Que? Não. Está bem, mas você é estúpida. Não pega. Muito boa noite. Pedimos imensas desculpas. Estivemos com o professor Chibanga. Claramente, um charlatão. Estúpido. Olhar um pouco mais a bala. Estúpido. Estúpido. Estúpido.